Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um Se Arrume Comigo Mais Vlog, tá? E comprinha. E aí meninas, eu peguei a minha escova porque eu vou começar secando, né, o meu cabelo. Ele tá bem enrolado, gente, porque tem dois meses que eu não faço progressiva nele, então a raiz, as pontas, né, estão ficando bem enroladinhas. Porque o meu cabelo, ele é ondulado, tá, gente? Eu alisei ele, mas a minha progressiva, ela só dura cerca de dois meses, mais ou menos. E aí eu fui secando o meu cabelo, tá, meninas? E agora eu vou vim com a minha prancha, que é essa aí que eu uso, que é maravilhosa. E eu vou colocar no máximo, tá, porque a raiz tá quase assim, gente, não alisa, só com prancha mesmo. Então eu vou passando a prancha e vou também passando as pontinhas pra ficar tipo esse bico, sabe, que eu gosto bastante. E aí eu vou pegar o meu olhinho da Avon, que é um fluido, tá, gente, de reparação intensa, ele é perfeito e é muito perfumado também, eu amo esse óleo. E aí passa por todo o meu cabelo e fica assim, maravilhoso de lindo, gente, super brilhoso, super soltinho, nem parece, né, mas tá muito lindo. E também, meninas, eu não mostrei pra vocês, mas eu finalizei com esse finalizador mectante da Bio-Extratos, que eu amo, gente, ele é perfeito. E o meu olhinho, né, que eu lancei pra vocês da Avon, agora eu vou pra parte da maquiagem, né, vou pegar o meu serum já, com ácido hialurônico aí, que eu sempre começo, né, gente, passando ele. Peguei a minha base também e eu acho que é só, gente, eu vou fazer uma make bem básica, tá? Eu vou aplicar o meu ácido hialurônico aí da Principia, gente, que é super hidratante, traz isso pra pele, tá? Meu link e meu cupom tá aqui na descrição do vídeo pra vocês que querem adquirir o produto. E aí eu começo a minha preparação de pele com ele e agora eu vou usar a minha base da Maybelline, a Fit Me, tá? A minha cor é a N80, meninas, e essa base, ela é perfeita, ela é super natural, deixa um acabamento incrível. E ela não é uma base super matte, mas também não é aquela base que é glow, sabe? É, tá no meio termo, eu diria assim, ela é bem levinha, você nem sente a base na cara. E aí eu começo espalhando ela com o meu pincel, gente, porque agora eu só quero espalhar a base com o pincel, tá bom, gente? E aí eu finalizo com a esponjinha e vou usar o meu blush também da Mariana Sade aí, né, gente, que é perfeito, ele é rosinha, eu amo essa cor. E aí eu passo na areia da bochecha, né, eu passo bem levinha, gente, não vou usar uma make forte hoje, tá? Peguei o meu gel de sobrancelha aí da Ruby Rose, gente, esse negocinho ele é pra preencher a sobrancelha, ele fica lindo, tá? Você que gosta de usar mais natural como eu, eu amo, gente, preenche, porque a minha é bem fininha e dá aquela coisa, sabe, volumosa. Peguei o meu batom aí, né, gente, eu vou espalhando na boca, mas eu não passo ele porque o meu lábio tá muito ressecado. Eu só passo e aí venho com o meu gloss pra dar esse efeito rosinha. E por último, o meu rímel, né, da Ruby Rose aí, que é perfeito. E é isso, meninas, o resultado ficou assim, make básica, tá pra sair durante a noite. Bom, meninas, agora que eu terminei a make, eu vou escolher o look, né, gente, amei, ficou perfeita, só craquelou um pouquinho, né? E aí, meninas, eu tô pensando em escolher um look básico, já que, tipo assim, o local lá é super normal, sabe? É, como eu, eu não sei se eu vou de calça mais folgada, mas eu acho que hoje eu vou de calça jeans mesmo, né? E aí, eu tô com essa calça jeans aqui, que é uma folgadona minha, que eu tô assim, gente, só gosto de usar essas calças agora. E aí, gente, eu tenho que escolher a blusinha. A blusinha, eu não sei se eu coloco uma mais de frio, né, porque tá bem frio lá fora. Mas, provável que eu vá com essa aqui, que eu vou tirar agora. Tô pensando aí com ela, vou abrir ela aqui pra vocês verem, ó. Ela é mais gola alta e eu vou com uma jaquetinha por cima, né, uma jaquetinha jeans. Então, acho que vai ficar legal. Vou testar aqui, vou pôr ela no corpo pra gente ver como que ela vai ficar. De desodorante, eu vou tá usando esse aqui, tá, gente, que é o herbíssimo. E vou finalizar com o meu perfume lá da Tipos, gente, que é maravilhoso de bom. Tem a minha fotinha aqui atrás, né? Meninas, coloquei aqui a blusinha, mas eu não sei, gente. Só que lá também é muito, assim, tipo, normal, sabe? Então, eu não sei. Eu não sei se a calça tá combinando com a blusa e tudo mais. Não sei, gente, eu sou muito indecisa na hora de sair, então, me ajudem. Vou com essa ou não, porque eu tava pensando em pôr um cropped mais curto, gente. Porque eu gosto de andar com roupa de frio, mas não tanto, entendeu? E aí, eu tava pensando em pôr um croppedzinho e tal, não sei. Meninas, decidi não trocar de look porque tá muito frio lá fora. Então, assim, se eu for colocar um cropped, eu vou sentir frio. Decidi com a blusinha mesmo, que eu acho que combinou bastante, né? É isso, gente, o lookinho é esse. Aí, eu não sei se eu vou colocar um tênis ou se eu vou de sandália, né? Eu vou decidir. E de acessórios, gente, eu acho que eu vou procurar aqui porque tá uma bagunça. Mas de brinco, eu vou com esse brinquinho aqui de coraçãozinho, que é um brinquinho de ouro que eu ganhei dos meus pais, né? E o cabelinho ficou assim, eu sou apaixonada nesse tipo de cabelo em mim. Acho que fica muito, muito bonitinho, meninas. Então, bora lá que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Bom, meninas, saímos do barzinho, né? E fomos direto na farmácia porque os meus rolês são assim, né, gente? Tem que ter farmácia pelo menos. E aí, eu fui aí nessa farmácia que é a Nisseia, aqui em Ribeirão Preto, e fui olhar, né, os desodorantes, porque ela tava com muita coisa com oferta e eu tô precisando comprar sabonete e um hidratante pra minha pele. E assim, gente, fiquei chocada porque eu não sabia que tinha desodorante da escala. Vocês sabiam disso? Eu achei que era só creme, menina, tô passada. E aí, eu vi essas miniaturas também, né, de enxaguante. E assim, gente, na Nisseia tem muita miniatura, ó. Eu encontrei essas miniaturas também de hidratante paixão, né? E da Instance também, eu não sei se eles podem vender isso. Pode, gente? Ou é só, tipo, pra amostra, né, pra dar pra pessoa, não sei. Mas eu achei um pouco estranho. E aí, eu vi essa hidratação da Novex, eu queria comprar, mas achei meio cara lá. Também vi o potão, né, gente, do hidratante da Neutrodina, que eu tô apaixonada. Mas eu não comprei porque o meu ainda não acabou. Mas o próximo que eu vou comprar vai ser esse grandão aí, gente, de 400ml, porque eu peguei o pequeno. Meninas, achei também essa marca Ainchê, aí, que eu não sei... Eu não conheço ela, é hidratante corporal, né? Achei bem legal pelas cores, gente. Será que é bom? Eu nunca testei, vocês já testaram? E tem várias fragrâncias, né? Achei bem legal. E aí, eu fui pro Bepantol, gente, porque eu tô muito indecisa se eu levo uma pomada do Bepantol pra passar no meu rosto ou se eu compro um hidratante facial, né? E eu achei a Bepantris também. Não sei, gente, eu tô muito indecisa, né, com o que eu compro hoje, mas fui dando uma olhada em tudo pra ver os preços. Inclusive, nesse shampoo da Estância que eu fiquei passada, que tava 19 e tanto. E, gente, eu nunca usei esse aí, tá? Esse de açaí, só usei os outros ali. Todos aqueles outros eu já usei, menos o de açaí. Eu preciso testar o de açaí, porque falam que ele é muito bom também. E também, meninas, encontrei esses olhinhos aí da Lola. Me falem qual desses aí é o melhor. Eu quero comprar um óleo novo pro meu cabelo, né, que tem a proteção térmica. Então, eu vejo vocês falando muito desses óleos, somente desse aí, dando os horários. Então, me digam aí qual que é o melhor deles. E aí, fui pra parte da Salve, da CeraVe, tá? Pra achar um hidratante facial. Mas eu não sei se eu vou levar dessas marcas, porque é muito caro, gente. 59,90, um hidratante, né? E eu fui pra Bepantol pra ver se eu achava algum hidratante. Eu tô passada aqui a Bepantol. Tem uma linha inteira, gente, de skincare. Vocês sabiam disso? Porque pra mim só tinha aquela pomada lá de sempre, né? Mas tem uma linha inteira, gente, de skincare pra rosto mesmo. E também eu encontrei esse sabonete aí, que pra mim é novidade. Eu acho que ele é novo, viu? Então, meninas, dia seguinte, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na farmácia. Ó, lá na Nisse aí, gente, eu peguei só um shampoo, né, pro meu esposo. Porque ele queria um shampoo novo. E aí, meninas, eu peguei esse shampoo aqui da Oxy, que ele gostou bastante. E ele queria um shampoo que fosse sem essas coisas ruins aqui, né, pro nosso cabelo. Então eu peguei esse aqui pra ele, que foi baratinho. Custou 11 e tantos reais, tem 200ml. Pra mim, que eu passei lá na Droga Raia também, eu peguei esses produtos aqui. Peguei esse sabonete aqui da Ketine, tá, gente? Que é maravilhoso, só que eu peguei em barra dessa vez. E ele foi 30 e poucos reais, ele serve pra pele com espinhas, tá bom? Pele acneica e pele oleosa. Ele é muito, muito bom. Eu uso esse aqui faz um tempão, né, por indicação do meu dermatologista. E eu falei pra vocês que eu tava atrás, né, gente, de um hidratante facial pra mim. Só que eu peguei esse aqui da Bepantol. Eu vi muitas meninas falando super bem dele. E ele tem uma diferença, gente, da pomada, tá? Esse aqui, ele é um hidratante toque seco. Ele é oil free, tá? A pomada, ela não tem esse aqui, por isso a pomada talvez fique um pouco mais grudenta. Também tem um cheirinho muito da pomada, tá, gente? Eu achei ele super sequinho no rosto, já testei. E eu gostei bastante. Não vai estar assim porque eu tô bem gripadinha, meninas. Eu gripei ontem porque eu falei pra vocês que tava bem frio. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, inscreva-se no canal, tá? Ativa o sininho, mulher, e até o próximo vídeo, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado.